Olá amigo, neste vídeo eu vou te mostrar como configurar dentro do aplicativo da Samsung SmartThing o modo de economia Energize, podendo saber exatamente qual o consumo real do seu equipamento Windfree. Primeiro passo, você tem que baixar o aplicativo SmartThing na sua loja de aplicativos. Depois de baixado, você vai ter aqui as operações que você pode fazer nele. No meu caso, eu tenho o aparelho, eu vou colocar o aparelho, já está configurado, já está em funcionamento. No meu caso, é do escritório, está indicando em funcionamento, aqui eu posso desligá-lo. Pronto, já está desligado. E um modo muito importante que eu vou mostrar para vocês, que é o modo onde você pode ter o controle de economia de energia dele. Ou saber realmente o que ele está gastando. Então, clica aqui em Vida. Nós vamos ter aqui Energize. Vai abrir para você um gráfico. E você vai poder configurar com a sua região, para que ele mostre exatamente qual o seu consumo diário, o seu consumo mensal em reais com a companhia de energia da sua cidade. Em primeiro lugar, você vai ter que configurar que dia que você começa que faça a medição. No meu caso, eu escolhi todo dia primeiro de cada mês. Depois, você vai ter que colocar o CEP da sua região. Vamos colocar em região, digitar o CEP. Pronto. E ele já vai localizar qual é a companhia. No meu caso, é a Energiza e tem um custo de quilowatts que já está marcado nele. Certo? No meu caso aqui é 0.75. O mês de novembro. Olha só, ele é até preciso quanto a questão do mês que está sendo utilizado. Aqui você tem um gráfico, onde você vai medir, no caso dos aparelhos que eu tenho lá conectado, com esse daqui, que no caso é um só, um indifree lá no meu escritório. Eu gastei até agora, no momento, 0,07 quilowatts, certo? No dia primeiro, que foi o consumo dele. Se eu clicar no gráfico, eu vou ter um gráfico de diário, semanal e mensal. Vamos aqui no semanal. Então, na semana do dia 16 ao dia 22, eu tive um consumo de 4,15 quilowatts e um custo de 3,11 reais. Olha que precisão bacana. Aqui na semana do dia 23 até o dia 29, eu tive um gasto de quilowatts de 22,58 ao custo de 16,93. Tem o consumo mensal também, que ele me mostra o consumo mensal. Tem a comparação entre um mês com o outro de que eu gastei. Voltando aqui do histórico, nós temos aqui também, tá? Sobre o consumo total do equipamento, quanto eu gastei. Até o momento, eu gastei 68 quilowatts, certo? No meu equipamento lá do escritório, tá? Tenho também o modo economia, que eu posso também marcar aqui algumas funcionalidades, onde eu posso utilizá-los para que ele economize mais energia, inclusive com algumas dicas. Voltando, tá? Clicando de novo aqui, a gente vai ter o modo relatório. No relatório, eu vou ter também o uso dele marcado todo separadamente. Uso por dia, usou 1,5 quilowatts a mais do que a média diária, tá? Na quinta-feira, eu tenho uso também aqui na quarta-feira, tá? Tenho o uso dele domingo, não vou usar só um pouquinho na sexta e no sábado. A média das quatro semanas, 1 quilowatts. Então, ele me dá uma média, tá? Nesse relatório, certo? Vamos voltar aqui e monitorar. Podemos voltar no equipamento, certo? Aparelhos. E aqui a gente tem um controle do equipamento total, onde você pode ligar. A gente sabe a temperatura do ar interior, que é lá dentro do meu escritório. Aqui eu vou clicar para estar ligando ele. Pronto, ele está mostrando a temperatura. Ele está em refrigeração. Tem como também eu escolher a velocidade do ar. Tudo remotamente. Certo? Aqui eu desligo o equipamento. Ele desligou. Eu volto no aplicativo. E pronto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aplicação e utilize cada vez mais o seu Wing Free, que é uma exclusividade da Samsung sobre esse modo economia. Tá certo? Espero que tenham curtido o vídeo. Até o próximo.